E aí, Camboi do YouTube, tranquilo? Como é que tão? Mais um episódio aí do Por Dentro da Garage Com a CBRzinha aí do Pepinho Né, que findou ele de tanto cair Eu tomei dele e transformei ela em track Bike pra track Vamos trocar a rabeta, bora? Rabeta ali Obrigado aí pela presença no canal Sei que eu tô ausente pra caramba Não esquece de deixar o likezinho aí não E compartilhar nas redes aí, nos vídeos, beleza? Esse é o Por Dentro da Garage Vamos lá? Deixa eu botar a câmera na cabeça Pronto, câmera posicionada Vamos aos trabalhos Esse aqui tá afogado, velho Nossa Aqui, nossa, que tá bom Aqui tá sem Ok Ah, minha filha Rabetazinha velha Já foi Vamos ver porque esse aqui Ah, velho Esse aqui tá espanado Deixa eu ver se eu arrumo um parafuso pra aqui Que eu tenho alguns aqui Que eu tenho alguns aqui Esse é parecido, né? Esse é de fenda Esse é fino Esse não vai entrar Deixa eu ver a 3 Não sei onde tá a 4 Aí eu vou ter que buscar aqui 3 3 4 É, tá aí Tem que ir fazendo, velho Brincadeira Ele não é a mesma medida, não, velho Ele é mais fechado Será que é esse? Não, esse aqui não vai Muito fino Vai ser complicado agora Complicou a minha vida Oh, velho Complicou a vida agora Um paparoso Um paparoso Complica a vida da gente Tá vendo, cara? Mesmo eu tendo O que eu tenho O que eu tenho na garage Não vai Ele tá entrando enviesado, cara Bora Escocei, vai agora Olha o cara Fui Ninho Que não, garoto Pronto Feito Feito pra ir Pronto Vamos agora Colocar Como é Tingling Deve entrar Aquela coiseira Aquela coisinha linda Nossa Vai ser foda Vai ser foda Não vai entrar Vamos lá Por favor Não me faça Raiva Porque eu sei que você é peba Mas você entra Viu Tô com medo de puxar Que essa daqui é plástico Plástico Aqueles Esses plásticos Muito pebinho Tá pegando Caraca Olha Isso Não foi Velho Do céu É muito Peba Aqui Aqui foi Aqui foi Embaixo foi Vamos nesse lado aqui Agora Aqui não foi Pegando Pegando Porque Duide Agora Olha Olha Já vou Botar O parafuso Que já Estava Né Cadê Ele Não foi Esse Não Não foi Vamos lá. Pronto, a bê tá colocada no lugar. Viu o jeito de alinhar? Perfeito, né, velho? Perfeito o jeito de alinhar. Pronto, galera. A bê tá colocada no lugar. Pronto, a bê tá colocada no lugar. Vou colocar o banco. Eu não coloquei a carenagem de corrida porque... Porra, é cara, velho. Pra uma moto velha... Essa moto aqui, se eu for vender, eu não pego dois mil dólares nela. Dois mil e dois. Entendeu? Então... Pra mim não compensa. Pra mim não compensa. Pra minha pessoa... Não compensa. Caralho, o plástico aqui é... Afiado, velho. Nossa, quase corta meu dedo. Tá. Tá. Rabetinha no lugar. Banquinho no lugar também. Tomando jeito, olha. Que coisa linda, bicho. Tomando jeito, né? Que legal. Colocar o... Colocar o... A parada aí... Pra o... Filmar a câmera, né? E aí, ó. Tomando um jeitinho dela. Já deu outro... Tchan. Beleza, galera. Valeu. Mais um vídeo. Por dentro da garagem. Os próximos... A gente vai fazendo aos pouquinhos pra não... Tô cansado. Então a gente vai fazer aos pouquinhos. Um dia a gente fez a hermonete. Né? Outro dia a gente faz... A traseira. Tem as pedaleiras. O escapamento eu vou ver se dá certo. Né? E a gente vai fazendo. Beleza? Então, deixa aquele like. Compartilha. Quem não for inscrito no canal. Se inscreve aí. Aperta no sininho. Pra receber novos vídeos. E sou eu. Lee. Aqui de Tampa. Florida. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.